A Marcha das Mulheres para mim é importante porque foi delas que eu consegui a minha liberdade. Antes eu era uma mulher sofrida, escrava do marido, escrava de casa, eu não tinha liberdade, eu sofria, eu apanhava muito, não era pouco. Eu não tinha o direito de ir na casa da minha mãe, se eu tivesse que ir na casa da minha mãe era escondida, mas quando eu chegasse, eu apanhava por teito na casa da minha mãe. Sofri muito, até porque se eu for contar toda a história da minha vida, isso seria, eu acho que um dia, e uma noite ou três dias, não sei, é muito, muito sofrimento, sofri muito. E um convite que eu recebi um dia de um amigo para ir para a Marcha da Mulher, eu fui esse convite, inclusive minha primeira marcha que eu fui, foi na cidade de Esperança, e lá estava eu com o olho roxo, e o marido estava na cadeia. E a partir daí, de eu ver todo aquele movimento da marcha pedindo pela vida da mulher e a libertação das mulheres, eu pensei comigo que a partir daquele dia eu ia ser uma nova mulher. E hoje eu sou. Uma nova mulher, eu sou uma. Posso me considerar uma guerreira, até me emociono em falar. E peço para vocês, mulheres, que passam pela mesma situação que eu já passei, que venham marchar com a gente também, entrem nessa luta, nessa luta de vida pelas mulheres. Venham conosco, vamos lutar e pedir os nossos direitos e deixar de ser escrava do marido. Vamos ter nossa vida livre, liberta.